Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, cartões Bradesco. Esses cartões aqui que estão na mesa, esses quatro cartões espelhados aí para vocês. Pois é, muitas pessoas não sabem os benefícios que tem esse cartão, porque só fala de sala VIP aos cartões mais conhecidos, que dão acessos. E esses cartões, dão acesso em sala VIP também e é ilimitado ou não é ilimitado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Meus amigos, como vocês sabem, o Bradesco, ele dá ênfase aos seus cartões melhores, né? Junto ao mercado dos cartões de crédito Alta Renda. Como você está vendo aqui na mesa, o cartão Visa Infinity e Mastercard Black do Bradesco, eles não entram aqui nesse hall dos cartões que são ilimitados em sala VIP, né? Por isso eles não estão aqui. Mas eu quero falar com vocês dos acessos que o cartão te dá e todos esses que estão aqui na mesa, te dão acessos ilimitados em sala VIP. Talvez você não saiba, mas o cartão Elo Nankin do Bradesco te dá acesso ilimitado em sala VIP. O Elo Diners do Bradesco também te dá acesso ilimitado em sala VIP. O America Express, The Platinum Car, o plástico ou metal, também te dá acesso ilimitado em sala VIP. E o Visa Infinity, a Eternum do Bradesco, também te dá acesso ilimitado em sala VIP. E eu quero desvendar com vocês esses acessos aí que são ilimitados para você. Bem, gente, como vocês sabem, o Bradesco tem acesso em parcerias com as salas Umbar Lounge e também as salas VIP Club. E aí eu vou falar para vocês onde que tem essas salas e onde você tem acesso ilimitado com todos esses cartões. Às vezes você tem o cartão na bolsa aí e acha que é só aceita a Lounge Key, o Dragon Pass ou o Priority Pass, né? E aí você acaba não sabendo que esses cartões te dão acessos ilimitados em todas essas salas que eu vou falar para você. A sala VIP Umbar Lounge, ela está disponível nos seguintes aeroportos. Veja, Fortaleza Aeroporto, né? É área doméstica, tá? Fortaleza também, a área internacional, beleza? A Umbar também, em Porto Alegre, no doméstico e no internacional. A Umbar Club, em Salvador, na área doméstica e Salvador, na área pública. A Embarque Internacional, em Confins, a sala Umbar, em Belo Horizonte. Também no aeroporto de Belo Horizonte, a área doméstica. Em Viracopos, em Campinas, também tem na área doméstica. Então essas são as salas onde você vai encontrar as salas VIP Umbar Lounge, tá? Então o Danilo está mostrando novamente para vocês todos os aeroportos que tem a sala VIP Umbar. Agora vamos contar a quantidade de aeroportos que tem e não em salas, tá? Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador. Então a Umbar está disponível em cinco aeroportos estratégicos pela sala VIP. Essas salas permitem que você usa o cartão do Bradesco Elo Nankin ilimitadas vezes nesta sala VIP desses aeroportos. É só você encontrar uma sala Umbar, mostrar o cartão Elo Nankin, você e um acompanhante tem direito a entrada gratuita. Ilimitadas vezes, tá? Então você pode entrar quantas vezes você quiser. Leandro, e onde que eu vejo isso no aplicativo? Você não vai ver no aplicativo nenhum porque não tem no aplicativo essa informação. Somente no site do Bradesco que você vai encontrar no espaço sala VIP. E também o cartão Aeterno, ele te dá acesso ilimitado, sem contar os acessos dos convidados, por exemplo. O Aeterno, ele te dá acesso para você e 12 convidados por ano para usar em salas VIP, né? Se você for usar na sala Umbar e você levar o cartão Aeterno do Bradesco e você falar para a atendente que quer usar o benefício do Bradesco e não do Dragon Pass, não do Lounge Key, o que vai acontecer é que ela não vai descontar aqueles 12 acessos. Então o cartão te dá acesso ilimitado para você também, para convidados nas salas Umbar, você e mais um acompanhante. Então a sua estratégia, ao invés de usar o acesso de 12 que você teria do Aeterno, você usa o acesso ilimitado nas salas Umbar, tá? O América Express, se for de plástico, não te dá nenhum acesso ao Priority Pass, mas ele te dá acesso ilimitado na sala da Umbar. Então você pode, você e mais um acompanhante, entrar de graça ilimitadas vezes. Basta você mostrar o cartão de plástico do América Express de Platinum Car. Se for de metal, você tem direito a dois Priority Pass, mas eu não usaria o benefício do Priority Pass nas salas da Umbar, porque você tem acesso ilimitado mostrando o cartão América Express. Então você também pode, você e mais um acompanhante ilimitadas vezes na sala da Umbar, tá? E o cartão Diners do Bradesco, né? Tem acessos também ilimitados, você e um acompanhante nas salas Umbar. Só que o cartão te dá quatro acessos no Priority Pass. Caso você esqueça de falar que quer usar os acessos do Bradesco, ela vai descontar desses quatro acessos que você tem direito. Então eu não usaria os acessos, deixaria para usar em uma outra sala VIP estratégica, tá? Então o que você pode fazer? Usar esses quatro cartões, pessoa física, na sala Zambar, ilimitadas vezes você fala que vai usar o benefício do Bradesco, porque às vezes o atendente pode passar o benefício do cartão, que é, no caso, o Elo Nankin, o Elo Diners e o Priority Pass. No caso, o América Express não tem como ela descontar nada porque não tem benefício de Priority Pass, a não ser o de metal. E a Eternum tem o Lounge Key e o Dragon Pass. O Dragon Pass só aceita nas salas Umbar e Belo Horizonte. Nas demais salas só aceita a Lounge Key e o Priority Pass. No caso, ela poderia usar o Lounge Key do seu benefício. Então é só você chegar e falar que você quer usar o benefício do Bradesco, que ela já sabe que você não quer usar o benefício do cartão, tá certo? Bem, então nas salas Umbar nós temos todas essas salas disponíveis para você, tanto na área nacional quanto na área internacional. Agora tem uma outra sala que é ilimitada para esses cartões também, que são as salas do Bradesco Lounge. As salas do Bradesco Lounge está disponível no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2 e no Terminal 3. No aeroporto de São Paulo, em Congonhas, também está disponível. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e em Curitiba, no Paraná, também está disponível. Ou seja, os clientes Bradesco Cartões, que têm esses quatro conceitos de cartões, Elo Nanking, Elo Diners, America Express, The Platinum Car e também o Aeterno, têm acessos ilimitados junto às salas do Bradesco Lounge. Então, os clientes que têm esses cartões, se você porventura for em uma dessas salas, você estará servido com a sala do Bradesco. Então, você viu que cinco salas estratégicas da âmbar é onde o Bradesco não está e você pode usufruir. E mais nos principais aeroportos do Brasil, que é o Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, também estratégico tem as salas Bradesco. Então, ou seja, para esses aeroportos que você for, nós falamos cinco da âmbar e Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont e Curitiba. E nesses quatro aeroportos, você teria mais quatro salas. Então, cinco mais quatro, nove aeroportos disponíveis para você usar. Lembrando que Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3 é um aeroporto só, mas vamos entender que seja outro aeroporto Terminal 2, porque ele não se conecta na área nacional com a área internacional Terminal 3. Só por isso. Então, você teria acesso ilimitado às salas do Bradesco também com esses cartões. Tá certo? Além desses acessos, você tem acesso à sala VIP Club em Brasília. Ou seja, os clientes que têm esses cartões lá em Brasília, está voando por Brasília, pode usufruir das salas VIP Club, que é também ilimitado para esses cartões. Ou seja, você vai na sala VIP Club, mostra o cartão Elanquin, o Elodiners, o America Express e o Aeterno, e você tem acesso ilimitado, você e mais um acompanhante, nessas salas VIP também. Você não vai pagar nada por isso. Então, é só você falar que quer usar o benefício do Bradesco e não do cartão. A mesma coisa que eu expliquei para a sala AMBAR e a sala do Bradesco. Então, olha o tanto de sala VIP que você tem disponível com esses cartões sem precisar usar o benefício. Agora, você está num aeroporto, por exemplo, que não tem nem a sala AMBAR, nem a VIP Club e nem sala Bradesco. Vamos pegar um exemplo de uma sala em Recife. Recife não tem sala AMBAR, ele tem restaurantes e tem sala VIP. Só que não tem a sala AMBAR, não tem a VIP Club e não tem a do Bradesco. Então, neste aeroporto, por exemplo, você pode usar usando o seu Elanquin, tem dois acessos ao Priority PES, as salas VIP de lá e o restaurante aceita esse cartão. Já o Bradesco Aeterno, tanto pode usar a versão Dragon PES quanto o Lounge Key Limitado, que lá também aceita essas versões. E o América Express, se for de plástico, não tem acesso a nenhuma sala VIP lá em Recife. Se for o de metal, tem dois acessos no Priority PES. Se for o Elo Diners, tem quatro acessos no Priority PES. Então, dependendo do aeroporto que você está, os cartões Bradesco não irão atender, dessa forma que eu expliquei, como sala AMBAR, sala VIP Club e sala Bradesco. Por exemplo, Uberlândia e Ribeirão Preto não tem sala Bradesco, não tem sala AMBAR, não tem VIP Club. Então, nesses casos, lá em Ribeirão Preto e lá em Uberlândia, teria que usar os benefícios do cartão, que é a W Lounge. Então, esses quatro cartões aceitariam usar em Uberlândia e Ribeirão Preto também, pelo Lounge Key ou pelo Priority PES. No caso, o Aeterno, pelo Lounge Key, o Diners, o América Express de metal, pelo Priority PES e o Nankin, pelo Priority PES. Se for o América Express de plástico, não teria acesso na sala VIP. Então, na pior das hipóteses, o América Express plástico, ele só aceitaria você nessas salas que eu expliquei, que é a do Bradesco, a VIP Club e a AMBAR Lounge. No entanto, o América Express, lá no aeroporto de Guarulhos, você tem uma vantagem a mais, que dentro do Terminal 2, você pode usar. E no Terminal 3, você tem duas opções, usar as salas do Bradesco e as salas da América Express Centurion. A do Bradesco, ela fecha, tem horário de fechamento, a noturno e a América Express Centurion é 24 horas. Então, você teria um benefício a mais. E fora do Brasil, onde existir uma sala Centurion, você pode usufruir também dos cartões América Express de plástico, do Bradesco, na sala Centurion, tanto de metal quanto de plástico. E se você estiver voando com a Delta, voando com a Delta de econômica, por exemplo, mas tem o cartão América Express tanto plástico quanto de metal, você também pode usufruir das salas da Delta, tá? Então, é uma parceria que tem a Delta com a América Express. É outro benefício que você tem também com esses cartões do Bradesco. Então, você sabendo disso, fica mais fácil você fazer uma estratégia para usar a sala VIP. A minha ajuda com vocês, a minha opinião sobre esses cartões, é você saber usar ele adequadamente nessas salas VIP, né? Então, onde tem uma sala âmbar, uma sala Bradesco e uma sala América Express, dê preferência para essas salas, né? E onde não existe, como eu expliquei, de Verão Preto, Uberlândia, Recife, você acaba usando o Priority Pass, o Launch Key ou o Dragon Pass, dependendo de cada cartão que você tem aqui, tá certo? Espero ter ajudado vocês aí com esse assunto, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Fábio Santos, um grande abraço! Marina Lopes, um grande abraço! Dalton Luiz, um grande abraço! Anderson Dick, um grande abraço! E Igor Fernandes, um grande abraço para você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.